Bom pessoal, aqui é o MemeLmonster, me falar dessa relíquia nova que já tá tendo no jogo, né pessoal? Aqui é do Cain, é a Cain Shoud, que é uma espada de diamante, gente, só o design dela é sensacional. Mas antes de eu começar a falar aqui as coisas dela, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sino pra vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos. E é isso, bora fazer um breve review dessa espada aqui, gente. Pelo que eu percebi aqui, após atacar, se a vida do monstro estiver abaixo de 50%, causa um dano de 3.435 e tem duas rodadas. E também, gente, se a vida do seu aliado, que é o monstro, estiver também abaixo de 50%, ele cura com 19.845 de vida e também tem duas rodadas. Gente, que relíquia sensacional, mano. Uma relíquia dessa, você não perde mesmo a batalha, é bem difícil perder. Relíquia que causa muito dano, que 3.000 ainda tá no level 1 aí, pessoal, e cura com 19.000. Quando você for upar, velho, monstro se cura assim todinha a vida, velho. Muito sensacional essa relíquia. Eu achei incrível ela, em todo sentido, pessoal, até no design também dela, tá sensacional. Que pena que eu não vou conseguir pegar quase nenhuma, né, pessoal. Tem muitas relíquias aqui ainda que eu não peguei nenhuma, que eu queria, né. Essa mesmo que é muito bom. É a Nima com 14.175 de ponto de vida, mas o ringue é só uma ativação. Essa daqui também é muito boa da Yamada, gente. Gosto muito dela. Só que eu não tenho, pessoal, pra ficar... Ô, velho, eu não tenho quase nenhum. E essa também é muito boa, essa máscara do Jastuá. Vamos dar uma olhada aqui também se... Se ela já tá, essa espada, nesses baús aqui. Não tá ainda, gente, mas vai vir pra aqui. Mas é isso, pessoal. O review foi bem curto mesmo, pessoal. Só pra falar dessa espada, que ela é sensacional. Mas já vai deixando o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo o máximo que puder. Deixa o like e o YouTube, pessoal, só tava notificando quem tá deixando o like e ativando o sininho. E é isso, gente. Tchau, tchau. Amanhã sai vídeo do monstro... Ô, da corrida. Sai vídeo com... Tô falando sobre a corrida, pessoal. Fui.